Amigo, eu te pergunto, você pode me explicar, que dia hoje da semana sei que vou me embriagar, hoje é sexta-feira, tem muito o que fazer? Não, porque desta hora em diante, o meu destino é só beber. Desce mais uma garrafa, pra aliviar a minha dor, vai unir teus pés no altar, quem já foi o meu amor? Lá em frente o altar, vai receber a benção, recebendo os parabéns, pois o abertor de mão. Lá na porta da igreja, vou ficar decente nela, Quero dar os parabéns, pra quem foi minha donzela, vou beber de bar em bar, pra esquecer a minha amada. Desce mais uma garrafa, meu destino ninguém paga. Enquanto ela está casando, meu consolo é só chorar, Vou ficar embriagado, no lugar dela passar, Eu vi o noivo passando, e com a noiva abraçar, Meu coração tinha dor, mas nada pude falar. Eu vi o noivo passando, meu destino é só chorar, mas nada pude falar. Eu vi o noivo passando, meu destino é só chorar, mas nada pude falar.